Vem, te adoremos, temos glória Ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e mortal, verdadeiro Bendito seja o Seu nome, nome que sobre todo nome Seja Cristo louvor, toda honra e poder Pelos séculos, dos séculos sem fim Vem, te adoremos, demos glória Ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos Vem, te adoremos, demos glória Ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e mortal, verdadeiro Bendito seja o Seu nome, nome que sobre todo nome Seja Cristo louvor, toda honra e poder Pelos séculos, pelos séculos sem fim Vem, te adoremos, demos glória Ao Cordeiro, ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos A Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos A Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos Obrigado.